Em 1 Coríntios 13, Paulo diz Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu deixasse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Sem amor não dá É impossível Sem amor não dá Nem adianta tentar Sem amor Se alguém te olhou Mas nem te viu Não diga nada Se alguém falou E te feriu Não Não diga nada Pare um pouco e pense Não se não Não diga nada Que o amor Tudo suporta Se ele perdoa Perdoa Sem amor Não dá Sem amor não dá É impossível Sem amor não dá Nem adianta tentar Sem amor Pra seguir na lida E vencer na vida Pra obter vitória E cantar na glória Junto com Jesus Pra levar a cruz Sem amor não dá Quando a gente ama Acende-se a chama De fogo do Espírito Se Jesus amou o primeiro O amor é verdadeiro Sem amor não dá Sem amor não dá Sem amor não dá É impossível Sem amor não dá Nem adianta tentar Sem amor Oh amor Oh amor Oh amor Oh amor Amém 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 O que é isso?